Léo Dias expõe acontecido com filha de Neymar e Amanda Kimberley? Pois é gente, e pra não perder nenhum detalhe, já pega a pipoca e vem comigo entender esse capítulo que só tá começando. Mas antes, já senta o dedo no like, inscreva-se e ativa o sino pra ficar ligadinho aqui comigo em tudo que ronda o mundo dos famosos. Meus amores, mãe da terceira filha de Neymar, Amanda Kimberley mostrou bem de pertinho o rosto da bebê. Ela compartilhou em seu Instagram, nesta segunda-feira, Helena fazendo caretinhas. A bebê pessoal nasceu em 3 de julho, e teve o parto acompanhado pelo jogador de futebol e por Davi Luca, o primogênito do atleta. Amanda é descreta na web, e tem menos de 30 posts até o momento, muitos deles com comentários limitados e sem expor a vida pessoal. Suas fotos gente mostram natureza e viagens. Na gravidez, postou a barriguinha e agora a filha. Pois é pessoal, mãe de nova filha de Neymar se derrete pela bebê. O que vocês acharam? Deixe nos comentários sua opinião. E agora a gente aperta o cinto que vamos embarcar nesse babado que tá rondando o mundo do casal Brumar. Amigas, Léo Dias expõe acontecido com filha de Neymar e Amanda Kimberley. Será que esse capítulo da novela só está começando? Deixe nos comentários sua opinião sobre todo esse babado que é muito importante pra nós. Até agora Neymar e Amanda não confirmaram esses boatos. Mas já inscreva-se no nosso canal que vamos trazer tudo em primeira mão pra vocês e desvendar todos os babados do casal Brumar.